Edilson, o que está acontecendo afinal de contas no IEM? Daqui a pouco o Lienerker está aqui, pessoal. O que está acontecendo afinal de contas no IEM? A Rússia mudou de lado, está fazendo jogo duplo, como é que você está vendo tudo isso daí? Boa noite, comandante. Boa noite, Kavaier. Boa noite, Paulo. Boa noite à comunidade do Oste da Guerra e aos demais canais. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E, comandante, no meu entender, trata-se apenas de uma tratativa diplomática russa de se aproximar ao governo do IEM. Tem sido tratado aí de que a Rússia, há um tempo atrás, estava cedendo armas para os hutis, armas para o IEM, isso e aquilo, algo que eu duvido que venha a acontecer. Acho que a Rússia, como uma nação que tem necessidades ali no Oriente Médio e tem uma presença no Oriente Médio, se preocupa com o escalonamento que está ganhando os conflitos e, desta forma, ao se aproximar ali numa região muito sensível, muito perigosa, que, onde se tem um tráfego muito grande de embarcações, ela tenta estabelecer, obviamente, os seus contatos e manter a presença firme. Uma das funções das embaixadas e consulados, além da questão diplomática, apresentação de documentos e liberação de documentos para viagens e tudo mais, ela também tem, de certa forma, um papel ligado também à questão geopolítica e militar, onde os adidos militares também conversam com os locais sobre questões de vendas e compras de armamentos, sobre a questão que vai lá no âmago ali das questões de combate que podem estar acontecendo e os riscos disso para a nação em si que está indo. Houve uma revolta, de certa forma, grande dentro do grupo dos Rutsis, da liderança Rutsi, que não entendeu, ou pelo menos declarou não entender esse tipo de movimento, mas eu acredito que o que a Rússia tenta fazer é estreitar os laços com mais um ator e talvez expandir a sua influência para além da Síria, o que para a Rússia seria algo extremamente interessante e estratégico, uma vez que aquela região é estratégica para qualquer que seja a nação do planeta. Então eu entendi isso daí como uma nova, um novo avanço da diplomacia russa e também geoestratégica russa naquela região, como uma necessidade de estar presente em um dos pontos hoje que são um dos problemas para o mundo inteiro no que refere-se ao transporte e segurança dos meios. Então eu acredito que a Rússia tem que ser colocada nesse sentido aí.